Brincadeira, bom de cima de sala Sabes que descanso está com um dinheiro de cada Sabes como é que é Na minha vida de casa Para a brincadeira eu venho a ver Vá 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 Preço, eu não mereço mas o preço é igual Sabes como é que é O país é Portugal Afundar as naus Afundar as naus Isto é só doidos Chamei os 112 a fogo por todo lado Alguém grito, socorro Estou a ser seguido há mais de vinte minutos Não sei se estou sozinho ou o maluco escuto Daqui curto de intervenção Em que pode ser útil, queres que manda uma ambulância Ou que ignora o assunto Num becalguros da minha ruela Onde casas não têm portas nem janela Onde filhos vão de cano Mas acenei uma bela pela bala Que roubou a vida por uma tela Uma meia-dia é aqui a representação É isso que ele fez É tão um dia que se fumas mais Não fumas nada a gente aqui não aguenta Aqui a gente não se cala Aqui a gente bebe meia garrafa e não cai A gente levanta-se e malha mais meia garrafa Então representa Estás no coração sabes que não aguentas Tu sabes que és irmão Deste sete cenas estamos aqui então Representa mais um bocado Aqui nas zonas EC3 Fica a velocidade atropela seres humanos E dou a fuga bem rápido Sou sociopato, sou sociopato, sou sociopato Sou sociopato Tenho demência cerebral Sou doido e é normal E o meu mundo é canibal Ouvia e dizia I love I love O teu rap puto Tu sabes que continuas sempre astuto A continu... Como é que é? O SC Alexandre MK Como é que é boy? Agora é minha vez Eu legalizo e 100% em português É rodé O microfone porque eu tenho mamas pequenas Não têm silicone não Atenção aquilo que eu digo Porque isto agora sabes que é improviso Estamos em mira Em Porto Mar Fumei bué Não consigo respirar não Peraí 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 Agora é a nova banda sonora Puto acorde e decora Porque estes boys vão te ficar na memória Puto eu vou te apagar toda a história que tinhas pra trás Vou comemorar a minha vitória Qual é? Agora continuo tipo a minha A vó Glória está a dormir No quarto ao lado eu continuo a cometer Um coque que tenho uso e o Xandra aqui no beatbox Deixem-se merdas que a gente está a curtir agora E vou-me calar porque eu já estou a fluir Peraí E é pausa, não é pausa Ahn, lecoque agora Ahn Se não é a pantera Roupas estão na montra Mas ninguém compra esta merda Tá fedida Tu sabes como é que é Esta é a nossa vida E o puto anda a contar testões lá no bolso Mas ele já não tem dinheiro Nem sequer para o pequeno almoço Pessoal 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 Pessoal